Capítulo 3 A Rede Mágica Depois de gastar todo o meu choro, estiquei as pernas e toquei sem querer numa espécie de almofada de papel. Fiquei curiosa com aquilo e resolvi abrir a porta do armário pra ver melhor o que era. Tratava-se de um pacote com o meu nome escrito no alto. Bilar. Abri correndo e lá dentro havia uma rede dourada incrível junto com um bilhete pra mim. Essa rede veio de muito longe, Pilar. Com ela você vai descobrir como o mundo é grande, como a vida é incrível. Aproveite bem, querida. Aproveite por mim. Um beijo do vô Pedro. Li e reli o bilhete muitas vezes antes de grudar no meu diário. Ouvi a campainha tocar lá na sala e a minha mãe parecia falar com o Breno. Mas como eu continuava com muita raiva dele, corri pro meu quarto, fechei a porta e resolvi testar a rede dourada. Meu quarto é mais ou menos assim. Tem armários de um lado, janelas do outro perto da cama. Tenho ainda uma mesa de estudos e uma pequena estante com livros. Pra pendurar a rede, eu precisei arrastar a mesa de lugar. Depois, peguei dois cintos bem resistentes e amarrei um lado da rede na janela e o outro no puxador do armário. Por fim, coloquei o gatinho pra ver se as coisas não caíam e funcionou. Entrei na rede com o meu gato e alguns livros, pronta pra ficar horas ali bem quieta. Quer que eu te conte uma história, gatinho? Tem uma que o meu avô me contou sobre um cavalo alado que existe lá na Grécia. E... ops! Foi nesse momento que a rede começou a girar sem parar e eu perdi a noção de onde era o céu, de onde era a terra. Gritei, gritei muito! O gato começou a miar e ficamos completamente tontos. Até que, de repente, tudo ficou escuro. Quando a rede finalmente parou de balançar, pulei com o meu gato pra fora e percebi algo muito estranho. Não estava mais no meu quarto. Andei até a janela e tive a certeza. Não estava mais no meu prédio, mas numa casa desconhecida. Um lugar estranho que eu nunca tinha visto na vida. Ainda estava pensando o que iria fazer com... Quando o meu gato saiu pela porta e eu achei melhor ir atrás dele. Ei! Ei, gatinho! Vem aqui! Vila, vila! Quanta história cabe dentro de um coração Aventuras pelo mundo cheias de emoção Quanta coisa vai escrita no diário de Vila!